O nome da substância fosfetelanamina foi disseminado na internet. Há quem acredite que ela pode curar o câncer. E por isso, petições online pedem a liberação para uso clínico. Milhares de pessoas apoiam, mas a Vigilância Sanitária esclarece que a substância não é reconhecida como remédio. A lei brasileira é muito clara de que qualquer medicamento precisa ser registrado na Anvisa. O registro não é um ato burocrático. O registro é um processo de avaliação técnica. Se aquele medicamento é, primeiro, seguro, ou seja, que ele não vai fazer mal a ninguém que o tomar. E, em segundo lugar, que ele é eficaz, ou seja, que ele vai fazer bem, que ele vai ajudar, controlar, diminuir ou curar aquela doença para a qual ele se destina. Centenas de pessoas entraram na Justiça para conseguir o composto químico. Márcia Garcia é uma delas. Há dois meses, a moradora de Brasília descobriu um tumor no rim. Senti um negócio que veio inchado. Aí eu pensei, mas é inchado, o que é isso? Aí foi quando eu fui para o médico. O médico falou, olha, seu rim está comprometido. Meu rim, ele está com câncer. Ele disse, não tem cura mais, que sim, não tem mais cura, porque arrastrou pelo fígado, pelo pulmão, pelo intestino. E foi falando, foi falando. O filho de Márcia explica que o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar para que ela tenha acesso a fosfoetanolamina. A substância é produzida pela Universidade de São Paulo. O problema é que a USP não está conseguindo atender a demanda. São várias liminares por dia. Nós já estamos com mais de 18 dias que ganhamos a liminar e a medicação ainda não chegou. Nós ganhamos o tratamento completo. Precisamos agora que chegue e que a gente comece o tratamento imediatamente. Em nota, a universidade diz que a substância não foi testada como um medicamento, e sim como um composto químico. A USP também deixou claro que não tem condições de produzir a fosfoetanolamina em larga escala. A fosfoetanolamina é um componente produzido naturalmente pelo corpo, mas é a versão sintética que tem gerado tanto debate. Um professor de química da USP, hoje aposentado, estudou a substância e distribuiu a pacientes com câncer. Segundo ele, com bons resultados. Mas a comunidade médica não está tão segura. Muitos pacientes perguntam a esta oncologista sobre a substância, que ela não receita. Se eu não sei a eficácia da droga e também não sei o perfil de toxicidade, não sei a dose da droga, não sei se ela pode interagir com outros medicamentos, se ela pode interagir com quimioterapia ou com rádio. Eu não me sinto à vontade e não acho que deva ser uma substância utilizada no momento. Os efeitos do composto, os testes clínicos, a possível liberação. Tudo isso será debatido nesta semana em audiência pública no Senado Federal. Estamos trazendo os pesquisadores que descobriram, os pessoas que foram os pesquisadores da fosfoetanolamina. Ao mesmo tempo, nós também temos aqui a participação de médicos. Também foi convidado o presidente da Anvisa, foi convidado o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia. Estou também convidando o secretário nacional de Saúde. A audiência pública está marcada para quinta-feira, a partir das nove da manhã. Você pode acompanhar pelo site da TV Senado. O debate será interativo e qualquer pessoa pode participar pelo telefone 0800 612211.